TOURO Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Busque estabilidade e confiança hoje. Consolide as coisas com sua família. Sua ânsia de sair da trilha batido leva a ser ousado demais. Tenha cuidado com suas articulações. Você conseguirá concluir um projeto financeiro ligado a uma compra essencial. Você está recarregando suas baterias com um fluxo de novas forças. Você tem mais resistência e está particularmente inclinado a se concentrar no essencial. Alguém mais velho do que você o ajudará a mudar sua maneira de ver as coisas para melhor. Seus níveis de energia parecerão inesgotáveis. Cuidado! Seus olhos são maiores que seu estômago. Tire um tempo para tomar um pouco de ar fresco. Humor. Hoje será um dia muito agitado. Você terá de ativar seu senso para estabelecer prioridades e não se esquecer do que é importante. Você tem projetos em todas as áreas. Uma escolha parece difícil. Leve algum tempo antes de tomar uma decisão. Você hesita entre o desejo de tomar decisões mais radicais e a necessidade de dar um passo atrás. Não há pressa. Amor. Você terá mais autoconfiança e equilíbrio. Isso terá consequências positivas no amor e aumentará muito sua atratividade. Os diálogos são fluidos. Você entenderá melhor a maneira como seu parceiro pensa. Portanto, não se feche para os pontos de vista dele. A flexibilidade será sua aliada, pois você está envolvido em um processo que leva tempo. Você fará algumas diferenças sutis durante seus momentos de intimidade, mesmo sem perceber. Falar abertamente agora, mais do que nunca, os levará na direção certa. Dinheiro. Você pensará em reorientar sua carreira. Você imaginará uma mudança total, mas com cautela. A sorte está do seu lado e não há ameaças de nenhum tipo por parte daqueles que o preocupam e ameaçam. Seu olhar atento permitirá que você conserte algo em que se esqueceu de pensar. Você pode confiar em sua própria eficiência. Trabalho. Seja atento e lógico, especialmente quando se trata de formalidades administrativas ou legais. Você encontrará restrições legais. Não tente se esquivar delas. Há outras maneiras de agir. Pense nisso. Sua cabeça está nas nuvens e você acha difícil manter os pés no chão. Não se precipite em tarefas muito complicadas. Tenha um bom dia touro. Até amanhã.